A cidade do Rio de Janeiro entrou em um estágio de crise no início da tarde desta sexta-feira, depois que uma estrutura de concreto desabou no túnel acústico. Chovia no momento do acidente, ninguém se feriu. O desabamento fechou a via nos dois sentidos, interrompendo a principal ligação entre a Zona Sul e os bairros da Barra da Tijuca e São Conrado. A cidade já havia entrado em um estágio de tensão na manhã desta sexta-feira, por causa dos problemas de mobilidade. Além disso, há previsão de chuva forte para o mesmo dia, além de ventos moderados a fortes e ressacas com ondas de mais de 2 metros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto